Quando nós falamos aqui a respeito da criminalidade avançando, quando nós falamos a respeito dos bandidos, que são cada vez mais ousados, nós estamos falando de episódios como esse que você vai ver agora na reportagem. Os policiais do Rony e da Força Tática são ameaçados em áudio, divulgados pelas redes sociais. No áudio, um homem se refere aos militares, utilizando palavrões e faz algumas ameaças veladas. Confira na reportagem de Tiago Mello. A origem do áudio está sob investigação. Na gravação, o autor sugere a intenção de atacar policiais militares em momentos de folga. Esse zoniano safado, quando tu der pro colo do capeta, pá, esses bichos aí são tudo desacreditados, e pior que ainda tudo é de chapéu, ainda tudo é de mosca de boi, gosta de uma cerveja, gosta de comer uma pizza, aí é a hora, menina, a hora do vacilo, e o cara chega, é rajando, é daquele preço, esse bicho aí, o cara não tem lei pra ele, não, menina. O cara tem que logo pegar, é logo, esses zoniano, taticano, militar. Os termos ronianos e taticanos se referem aos membros do Batalhão Rony e da Força Tática, dois grupos especializados da Polícia Militar do Piauí. No final da mensagem, o ameaçador deixa a assinatura. Salve, família, da melhor forma possível, Magno das 40, é nós. Pelo apelido, a inteligência da PM identificou o suposto autor da ameaça. Ele seria do bairro Mafrense, zona norte de Teresina, responde por roubo e tráfico de drogas, e está sendo procurado para prestar esclarecimentos. No Batalhão Rony, os policiais foram orientados a se manterem em alerta, enquanto durará a apuração.